Tomando nota cuja a estabelecer protocolo, me te chamo a todos presentes, um bom tarde e boa noite. Na primeira lugar, me quero felicitar todos e unam de Corsou com a bíblia para as duas islas de Boneiro. Um caloroso para bem com o seu dia de bandeira. Uma bandeira que por 40 anos acaba dá um símbolo importante e dá um grande sentimento de orgulho. Esta é uma bandeira com a coluna gel e blau, de maneira de mirar a ave Hopi, e, segundo nós turco, não sei a bandeira de Corsou. É não só representar, é bonita, gelo, lamã e sol, mas, seguro, é representar também o carácter alegre e a fidelidade de eunan de Corsou. A mim, eu descrevi eunan de Corsou como um gênero orgulhoso e crítico. E, de mesmo que eu seja, me tenho que pensar com a minha estima eunan de Corsou. É um dia de bandeira para um dia que eu trabalho grandemente celebrando a Corsou e a ave, nós celebramos na Boneiro. Me admiro com a iniciativa aqui de e-comissão eunan de Corsou, Biba na Boneiro, a ser recebido com a roupa e entusiasmo. Obrigado, para celebrar junto conosco. Obrigado, para começar a escorrer, para a Nova Iber, para a Corsou, para a Patrícia Corsou, para a nossa ave também. É um venimento muito aqui para enfatizar nossa solidariedade e também para oferecer-nos uma boa oportunidade para nos intercambiar com o outro. No momento, no festivo, assim aqui, me senti-me muito orgulhoso com o mundo, nossa forma parte de um reino. Não obstante, essa separação estatal na 10-10-10, o laço entre nós e os islas vai ficar forte. Nós estamos sentindo-nos mais conectados com o outro e até nós chamamos outro rumão. E essa aqui, sempre me está usando dentro, dentro me ocasionam comida, atendendo-nos e eu não de Corsou, me está considerando-nos mais rumão. Não tem ópera humana. Mas para mim, para nos portar exitosos de nossa comunidade, seja na Corsou como Boneriano, ou seja na Boneiro como eu de Corsou, nos precisa unir. Juntos, nos temos que sostener e inspirar outros e fazer uso de nossa riqueza diversa. Eu agradeço-vos para contribuir positivamente na comunidade de Boneriano e para sempre respeitar nosso valor. Eu agradeço-vos também para seguir assim e sair aqui. Como é um pequeno, é necessário para ajudar outros e seguir de uma de suas partes para nós, por seguir, florescer na Boneiro. Eu agradeço-vos que sempre nos recebem-vos com os braços abrindo e que possam sentir-vos todos os dias na casa na Boneiro. Eu agradeço-vos um dia mais pra bem com o seu dia. Eu agradeço-vos dois meses que, mais ou menos, nos organizam duas atividades super exitosas. Um dia, 29 de junho e último dia, nós temos um DRIVE THROUGH BREAKFAST. Sim ou não? Um DRIVE THROUGH BREAKFAST aqui é completamente exitoso. Tem alguma característica que não está sem ela e o DRIVE THROUGH BREAKFAST? Um dia, o DRIVE THROUGH BREAKFAST gosta de broma. Um dia, o DRIVE THROUGH BREAKFAST é bruto. Um dia, o DRIVE THROUGH BREAKFAST é bruto. Um dia, o DRIVE THROUGH BREAKFAST é erróneo. Nós não gostamos de broma. Mas agora nós fazemos uma coisa, nós fazemos uma coisa, nós fazemos uma coisa, nós fazemos uma coisa, não fazemos uma coisa. Reactionem com o nosso DRIVE THROUGH BREAKFAST? Bom serviço, bom serviço, amável, lié, hobbituxi, barata, hobbitos de ECA. E essa aqui também, nós contribui, me tenho que repetir, nós contribui na economia de bonheiros. O nosso organismo, o DRIVE THROUGH BREAKFAST aqui, nós cumprem todo produto. Não tem nenhum produto, não tem nenhum produto de sponsor, todo produto que nós cumprem. E guess what? Nós alugamos uma ganache de três biais e o qual que o nosso preço pode estar. E o DRIVE THROUGH BREAKFAST, eu não tenho que 구매. Que você mais avalia-vira-vira, eu importo o que estamos avanzando paraningar. Eu acho que que o DRIVE THROUGH BREAKFAST é o bom organismo para ganhar. na coopera show sin embargo nosso amor para o país corso aláganos lucha com dignidade passa a cara e eu digo corso noturno de corso fiscal cianos com a pisca passa ora tim do lodi e frau no está trago cuidado para lograr éxito o trabalho corso no tala bom lanta foi de bom botatula quando deixou um bom ouve na bolsa sim é bom cerca e frau a sombra bolsa da futuro de corso corso discorda o boiúna de corso sobre baraboneiro um dia lo que cueca vez povou e regressa corso arriba corso arriba corso maduro arriba corso